E aí, pessoal? Aqui é o Tomberi. Bem-vindos, galera, de volta ao nosso Fallout 76, nosso segundo episódio aqui, onde eu tô começando a explorar só o mundo, o mundo que é gigantesco, desse novo Fallout aqui na Virgínia do Oeste. Nós estamos fazendo a missão, a primeira missão aqui, que é encontrar a supervisora, encontrar as dicas, né, deixadas pela supervisora... Dicas não, o raço deixado pela supervisora, né? A gente acabou de achar algumas coisinhas ali atrás. Tem um cara aqui que provavelmente vai querer me bater. Não, porque ele sabe que eu não tô... Eu tô no modo... Eu tô abaixo do nível 5, né, então não tem PVP pra mim. É... Eu tô basicamente no modo pacifista. Tem um robôzinho aqui morto. Legal. O carinha lá deve ter matado esse robô. Tá, essa cidadezinha aqui é a cidadezinha onde a... A mulher provavelmente tá. Tá, vamos tentar o VATS aqui. É... Onde tá aqui? Ah, legal. É, o saí do VATS agora... É que você simplesmente... Ok... Ok... Ok, tem que recarregar. Já era. Mais algum? Vamos pegar a carne deles. Grão de lodo. Pareceu que ia ter um robôzinho me seguindo ali, mas enfim, né? Você carrega aqui. Até agora só encontramos... Ah, eu preciso tomar o Steam Pack. O Steam Pack parece que recupera praticamente toda a vida. Green Country. A cidadezinha é surpreendentemente bem... Bem conservada, né? Eu tô pegando tudo que tem na frente. Eu não tô largando... Não tô deixando nada. Tá... Não dá pra entrar nas... Nas casas? Não sei... Aparentemente não é todas as casas que dá pra entrar. Uma madeira pequena, chapéu... Péu... Impressão minha que tem alguma coisa andando aqui perto. Que susto! Que alojamento do Green Country subir de nível. Tem um... Tem um Gambá ali na frente. Gambá aparece. Impressão minha ou esse é um Gambá... Três cabeças. Dois. Que Gambá! Três cabeças e dois rabos. Ah! Feito! Ué! Uma ratatura! Parece que tá com um pouquinho de lag. Ah! Cacete! Morre! 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 Nossa, eu tiro... Essa arma é muito ruim pra atirar. Tipo, ela faz bastante dano, mas... Mas... Ela é muito demorada pra atirar. Bateria improvisada... Pega... Massa, cigarro... Cigarro... Vamos entrar nessa fábrica, né? Parece ser uma fábrica. Cigarro pra guerra não é muito importante. Tijela... Tanto isso aí a gente podia pegar pra poder fazer... Algum tipo de... É... Pegar essa arezinha. É tipo um hotel com uma água... Uma piscinazinha. É... Dá pra pegar pra reciclar depois. É o que eu tava falando antes. Máquina de Luca Cola tem alguma coisa dentro... Ah! Tem! Só que eu acho que é só a garrafa de Luca Cola. Tá vazia. Deve tá vazia. A mulher tá pra lá. Quer dizer, a mulher não, né? Imagina que a gente não vai encontrar a mulher, já que... O jogo não tem NPC. Garrafa de leite vazia. Pega também. Provavelmente... Serve pra gente pegar vidro. Deve ter alguma coisa morando aqui dentro. Estrancar. Requer habilidade zero. 100 gramas de cabelo. Que droga. Se a gente acha algum pra poder... Abrir isso... Não, de contas não seria falar 100 gramas de cabelo e aqueles hack... Hacke... Hackeamento? Hackeamento é ótimo. Que joguinho de hackerzinho. É, parece que não tem nada de bom aqui. Não tem como a gente entrar nesse hotel. É só uma... Lugar vazio mesmo. Eu queria achar jogadores, assim. Jogadores... Pra eu jogar. Ou seja, jogadores... Brasileiros. Acho bem difícil, né? Eu também... Eu também desativei o... Push to talk. É... Acredito eu que ninguém esteja me ouvindo quando... Enquanto eu tô falando com vocês. Tem um robô ali na frente. Provavelmente vai querer me matar. Não. Ah... Senhor Premium Bull. Ah... Só... Achei que você ia... Fazer algum tipo de... Discurso. Entrando em eventos solo fértil. Você tá entrando na área de evento. Eventos são opções públicas das quais todos participam. O relator da segurança da água. Pode imprimir o negócio na impressora. Banco de dados. Requecimento da mina de aula aí. Espero que as coisas flatwoods estejam indo bem. Eu tive uma ideia... Dinamite. Parece que tem dinamite em algum lugar. Memorando protetores. Tá. Vamos pegar o banco de dados aqui. Talvez a gente não consiga acessar. Porque... Eu não sou um protetor. Nem sou... Voluntário. Ahn... É. Então só dá pra pegar... Sério que não dá pra pegar algum relatório? Você vai imprimir à toa e gastar papel. Um mundo que já ficou sem... Cadáver de protetor. Que susto. Achei que era uma... Opa. Granada de fragmentação. Gostei. Bolsa de soro. Rádio X. Talvez tenha alguma... Ahn... Tá. Vamos ver se a gente pode negociar com ele. Um inventário. Um bom voluntário. A gente poderia vender algumas coisas, mas... Ahn... É. Vamos ver o que dá pra gente vender. A gente poderia comprar algumas coisas, só que não tem caps, né? Quantas caps eu tenho? Uma cap. Nossa. Vamos... Tá. Vamos vender... O problema é que o valor aqui, né? Podia ter como ordenar por preço. Ordenado por quê? Account. Alce. Pre. Val. Val seria o valor? Parece que é. Porque aqui em cima é 6, 5, 4, 3, 2, tá? Mas não é... Ei. Volunteer. Se você precisar de suprimentos... Babas. Você tem que ter cobertura. Analise. Terminal de diagnóstico. O que é isso? Terminal de assistência. O acesso negado. Fale com Dasa Benami. Ou registre em um quiosque de auto-atendimento. Ó. Criação de estação química. Mano, esse chapeuzinho tá muito engraçado. Arma de energia. Cura. Este impacto diluído. Essa obra de saúde de um surto inicial seguiria uma taxa mais lenta de cura. Interessante. Você vai pegar o Steam Pack e vai diluir ele pra ele curar ao longo do tempo, em vez de curar imediatamente. Seria bacana pra usar durante os combates, né? Ah, eu tenho que pegar alguma coisa aqui. Registro de supervisora. Bom, pega tudo que tem. Paciente novo. Comentário. Doutor Venn. É sempre legal ver esses negócios aqui, mas... Pro... Pro vídeo eu acho que não compensa tanto. Tá. A mulher foi atacada por costumar ser uma pessoa. Provavelmente foi um daqueles zumbizinhos lá, né? O... Foram deles. Forteiros. Nós somos um. Um o quê? Tá. Dá pra... É justamente ali que eu preciso ir. Então... Ativar uma música aqui. E nós esperávamos muito Protetores Oh louco Comida crítica, água crítica, problemas voluntários Oh, voluntários devem doar sobre batate, filé de costela Tá, então a Oversea, ela... Mate os supervisores e os labradores Vamos ver se a gente consegue matar esses caras Caras não, né? Esses robôs É ali dentro que eu tinha que ir, né? Vai Aquilo ali, será que é o... É o evento? É o objetivo? Eventos sobre eventos, programas desenvolvidos para transformar sobre eventos regulares e voluntários Para os protetores serem justificados É... certo... Apresente-se a protetora que chama McDermott para mais instruções Diretório de pessoas Dasa Benami Aqui Última verificação em 25 do 10 de 96... Mas a gente não tá em 76? Procurei pela caixa perto do rio Procurei pela caixa perto do rio Que é essa mulher Quero o posto avançado, Shepard Ok, missão concluída, primeiro contato Minha voz também ruim Vamos ver o que é aquilo ali na frente Será que eu tenho que matar aquele... Dali? Será que é um dos robôs que eu tenho que matar? Uau, um monte de recompensa Tem um boi Que legal, os bombeiros Será que tem como eu falar com essa pessoa? Não sei se ele... Não sei como que é a interface do lado de lá, né? Pra ele fazer parte Da equipe Não sei se ele... Como a gente mudar será a cor da... Nos falados antigos era nas opções Que tinha como mudar o... A cor do Pip-Boy Pinóculo, agulhinha, prato quente Água purificada, lanterna É, aparentemente ele não quis... Interagir não Que saco! Minha garganta tá muito ruim Onde que tá esse supervisor de lavradores? Aqui é procuro pela caixa... Ah, lá do outro lado Então vamos lá É pra lá mais ou menos? Ali é a caixa Do outro lado é o tal do supervisor de lavradores Vamos lá, ajudar nesse evento solo fértil Vamos ver que... Tem que... Qual é a boa? Sai de... Ai... Rejeitou meu Você é inimigo? É Eu tenho que matar o supervisor de lavrador Será que é aqui? Não Aqui lá é um senhor lavrador normal Parece que tem alguma coisa me atacando da direita Chega Essa arma aqui é muito boa em questão de dano, mas ela... Demora demais, socorro Cara, pareceu que tinha mais criatura aqui Tinha mais gente Gente com mais gente Eu podia pegar uma granada de fragmentação né O problema é que... Como o jogo não tem pausa Se eu vier aqui em armas Colocar granada de fragmentação Quero colocar em favorito Favorito é como mesmo? Já esqueci onde que ativa Acho que é F Granada L out É, só falta a gente acertar a granada né Mano, que lavrador chato Aí, morreu Como o jogo é online Eu acredito que seja por isso E minha internet não é muito boa É... Fica dando umas travadinhas Ó, ele tá atirando ali Vamos ver se a gente consegue Tá, esse aqui é um necrótico feroz Ai, 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 ai O ruim é que essa arma aqui Ela quase mata de uma vez Que droga Ela demora muito Ela quase mata na primeira Só que ela não mata né Aí você fica... Deixa eu usar outro steam pack aqui Você fica nessa de... Tem que atirar no cara Por um dano muito pequeno Necrótipos feroz fracos São fracos esses necrótipos Vamos abrir isso aqui Tem... Parafuso solto Tapador industrial O que mais tem aqui? Fertilizante, engrenagem Será que esses itens aqui são únicos? Tipo... São compartilhados Aquelas pessoas que estão ali Elas poderiam pegar isso aqui Se elas tivessem chegado antes de mim Outro senhor lavrador Bom, vamos... Entrar nisso aqui E ver se eu consigo Participar desse evento aí Do solo fértil Matar esses... Robôs Vai Tá, os dois robôs estão ali e um aqui Ah, tem... Fonte possível de composto Fonte possível de composto Ou seja, eles estão... Estão interessados no meu... Muita sede Tá, vamos beber água aqui Ajuda Ajuda Pelo menos esses bichos eu meio... Opa Ai, 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 ai Caramba, velho Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Ah, sai, sai O que ele... Mano... Eu precisava de uma arma melhor Tá lá em cima, mano Eu tô achando que eu vou acabar com minhas balas antes de... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer Quase! Não sei se eles saem, né Então eu já vou sair aqui usando o Steam Pack Cara, essa minha foto ficou muito... Ownando as coisas Já vou sair daqui tomando o Steam Pack O Steam Pack não enche completamente a vida, hein E ai, Sir Jones Vai ficar aí parado? Vê se eu encontro alguma coisa aqui pra trás Vê se tem alguma coisa útil Esse não é útil, era grampo de boca ou grampo de cabelo? Ó, dá pra entrar por aqui Bola de Baseball exclusiva Mentatos Mentatos são legais que aumenta a minha... Eu acho que é mentatos que aumenta a minha... Ó, agora eu tenho grampo de cabelo Sai! Mano, que tanto de robô lavrador Sai! Mataí de primeira? Mataí de primeira? Aí Faga de combate, machadinha Revolver caseiro Dano 27 Vou colocar esse aqui também nos favoritos Deixa eu... Deixa eu ver aqui... Peraí, ordenar visão Vamos ver o campo ter nível... Ah, gente! Pode subir de nível! Nossa, velho! Vou pegar força porque eu tô precisando muito Não... Tem como voltar? Tá... Tá... É ESC... Não... Sabe ter... De nível... Então vamos tentar... Sei lá... Percepção Matos agora utiliza membros Continua antes de encontrar carnês quando você procurar a curva de animal Não... Carisma, inteligência... Inteligência é bom Timpax é o salário mais 15% de saúde Gostei Vamos aceitar Você pode pegar um perk pra cada... É... Não Votagens Quero equipar esse aqui Beleza Você pode pegar um perk e uma cartinha pra cada... Pra cada letra, né? Do Special Quando você entra, você fica um tempinho sem poder mexer o mouse É estranho Nada aqui É... O povo tá muito mais... Ciente do que eu Temos 3 minutos Altere os parâmetros alvo De alvo dos lavradores É pra cá? Pegar... Pegar... Daí é onde eu... Altere os parâmetros altos... Cadê o mapa? Altere o parâmetro alvo... Onde que fica isso? Nós temos 3 minutos pra fazer isso Eu queria muito saber onde é Ali, ó Só que como que eu chego lá? Foi por aqui que eu vim Eu vou sair pra... O mundo externo E aí, Necrote Não morreu? Fala sério O carinha podia me ajudar, né? O cara tá ali, nível 5 e tal E eu tô nível 4 agora Vem cá, bombeirão 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 Quero saber de pegar item na... Nossa, velho É muito Meu Deus É um policial esse outro? Vamos ver como é que muda isso aqui A orientação do complexo para o Vault-Tec Procurso de admitir as aplicações principais Voltar, não Eu quero alterar os parâmetros de alvo Deixei e remover classe humana da lista de alvo Classe de alvo Vamos sempre ser removida da lista de alvo Ativa Programação de senhor lavrador Trancado Mas pelo menos a gente conseguiu mudar, né? Eventos oferta completado Cadê o carinha? Eu queria... Chamar ele pra jogar junto Jogar junto do jogo desse deve ser muito mais divertido, né? Pena que... A galera não tá animando a comprar Porque é 200 reais o jogo e tal Hashtag... Porra Void Porra Arcandos Porra Waka Porra Letesca Que não tão aqui Que tão abandonando Trancar Trancar Ae, vamos ver Parece Ae Parece que ainda tem um carinha ali, mas eu acho que... Bola de Buzz... Bola de Buzz... Buz... Super... Que tá rolando treta! Não deveria estar rolando treta porque... Eu desativei os robôs lá Provavelmente isso aqui vai me dar radiação Não, capacete de pombeiro Isso aqui é um tipo de Planta, frutos estelares, água tóxica É, eu só tô meio perdido aqui Tá, eu entrei por ali, né Veneno de rato, o cara tomou veneno de rato pra morrer Porque ele não queria morrer pelos robôs, né, pelo jeito Ó, o cara tem uma arma de energia que tá derretendo os inimigos Água suja, aqui não tem nada pra gente pegar Ah, eu tinha que ouvir a entrada de diário, né, que era aqui, eu acho Pra eu ver esse negócio, eu vendo dados, eu acho Paralelas, uns pessoais, tá, só que é onde eu... Aí tem folotape, diário das provisoras de entrada 1, é isso? Podia continuar a legenda, apesar de que ela parou de falar, né, então não faz muito sentido Roupa só pode ser vestida sobre qualquer armadura, curioso da palavra que tem grande estilo Então a armadura é independente do estilo da roupa, o que é legal Pelo menos dá pra você personalizar um pouco melhor a sua pessoa Eu me lembro de um ano, em um ano, por favor Eu ia correndo pela mazinha, indo de qualquer maneira, a mãe e a pai gritando por mim para descer de baixo Não ia acontecer, eu acho que eu sempre estava acalhando rápido Não poderia ser um escutado pioneiro, eu tive que fazer um líder de truque Não poderia ser um bom aluno, eu tive que ter um A's É, o popinho tá bem evidente, né, tipo, você vai andando, as coisas aparecem, assim Dá vontade de subir naquela ponte O que a gente faz? Lá do S. Jones aqui, ó, eu acho que eu tô no mesmo servidor que é aquela primeira, com o primeiro episódio Ah, tem o modo foto também, galera Ai, 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 dois Protectron nível 5 Aê, acabou minhas balas Nossa, tá cheio de Protectron aqui A gente precisa pegar mais balas, achar mais balas, fazer mais balas Sei lá Pela Cache, perto do Rio, a gente podia procurar esse aí também, né Em vez de ficar aqui lutando com o Protectron aleatório Também não sei se esses Protectrons vão me seguir É, eles tão atirando em mim até agora, né Cara, ele carrega muito demorado Assim, o... Demora a carregar as coisas, né Tipo, você tá andando e aí de repente pá, aparece um monte de coisa aqui na sua frente Vamos tentar achar essa tal da Kesha E depois tem que achar o próximo diário em Sutton Pra descobrir o que aconteceu com a Supervisora É, então, né Pra que isso aqui não é uma boa Uma boa ideia Nem isso aqui Preciso de uma arma melhor Arma E... Arma Arma Machete Machadinha Sai Sai, sai, correto Sai, correto Tome o Shinpack Tome o Shinpack Nossa, ainda tem um E.D.Bot aqui Ai, Bot, quer dizer Esse aqui pelo menos é nível 1 Morre de drama Ah Aço Lápis Faca de mesa de prata Tá, tem umas casinhas aqui Acho que dá pra... Na verdade é bem perto Que é onde eu tenho que ir, né Pra... Descobrir a tal da Kesha E provavelmente vai ser um robô Ou então vai ser uma Holotape Ah, era uma pessoa Que legal Kit teste de água História sobrevivente Medx Dinheiro pra guerra Ai, tem como bloquear também, né Tem um robô ali na frente Que legal, velho Uau, radiação total aqui Nossa, muita radiação ali Tudo foi muito caótico Descobrir Escavvigando por comida E jogando por Caralho Bastante Survivadores Oh, é Foi Just Uma Tempo toda Tudo o mundo Escupe Eu encontrei um Outro Horvазxi Craio Que Pessoas Mãe Ela morreu tentando fazer uma coleta de água, parece. Ah, não é possível equipar, mas como que eu faço o teste da água? As bombas de água de Flatwoods. Cadê os negócios de água, gente? E vai para os favoritos. Não, vai para os favoritos. Tem aqui, eu quero a água colocar aqui. Como que eu... Água purificada. Ah, já estava ali, né? Tá, aqui eu quero colocar... O... Machete. O Machadinha, no caso. Então, um é a granada de fragmentação. Três é a arma. Dois é a machadinha. E... Quatro é a água. Ah, tá. Legal. Pelo menos recupero meus pontos de ação, recupero minha sede. Só que eu preciso achar alguma bomba de água, né? De Flatwood, para poder testar o nível da radiação da água, alguma coisa assim. Que era o que a mulher estava fazendo e aparentemente é o que eu vou ter que fazer, né? Só que eu vou encerrar esse episódio por aqui. E... Procurar uma bomba de água em algum lugar. Para ver se eu descubro o que fazer com isso. Mas, galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.